Sua festa, cantando, apoiando sem parar. Os técnicos prometeram duas equipes bem ofensivas para o jogo de hoje. E as escalações dos times parecem confirmar esta opção pelo ataque. Tomara que a gente tenha uma partida realmente emocionante. Olha este estádio, é impressionante. Um dos mais bonitos que eu já vi. O técnico divulgou a escalação e, ao que parece, o time vai de 4-3-3. Milton, eu gosto muito do 4-3-3. Desde a origem, lá no final dos anos 50, já na metade dos anos 60, os pontos começaram a sumir. Tiveram até o início dos anos 80, depois parecia ser crime usar um 4-3-3. Mas a gente tem visto nos últimos 10 anos muitas equipes jogando bem, jogando bonito e sendo campeãs com dois pontos bem abertos, dando amplitude. E um centroavante enfiado, mas com muita movimentação e todos recompondo-se em a bola. E esse é um dos esquemas mais bonitos, mais bacanas da história do futebol. Opa, o jogo começou. Os caras estão rápidos hoje, hein? Nem deu tempo de eu falar. Lançamento por entre a defesa. Tentou a bola enfiada, mas a defesa se antecipou e cortou antes. É, calculou mal, acabou perdendo uma boa chance com o passe errado. Mas segue o jogo, faz parte dele. Bola enfiada pelo meio da defesa. Me pareceu falta ali, o juiz marcou. Fagner, meteu a bola pra frente. Juliano. Metida de bola por cima. Procurou alguém ali na frente. Fagner, tira a bola da defesa de qualquer jeito. Ele avança em direção à área. Está em boa posição. Abriu o jogo lá na direita. Passe pelo alto. Juliano. Agora é a vez de Juliano. Ele consegue afastar a bola na hora certa. Está protegendo bem a bola na subida ao ataque. Chegou na hora certa. Passou pelo marcador. Chegou junto e conseguiu roubar a bola. É falta. Não tem o que discutir. Não tem o que discutir. Opa! Opa! Que beleza! Que beleza! Olha aí, uma boa oportunidade. Pode sair o cruzamento. Chegou bem. Recuperou a bola. É, dessa vez a defesa levou a melhor. A defesa só cercou e os caras não conseguiram aquela bola em profundidade. A bola acaba batendo na zaga e vai para esse canteio. Acabou a primeira parte do jogo. Não deram um chute sequer em gol. Vai ganhar que jogo desse jeito? Por enquanto ninguém conseguiu chegar ao gol. 0 a 0. Já rolou a bola para a segunda etapa. Corinthians saiu no lucro nesse primeiro tempo. Podia ter perdido por um, dois ou mais gols. Vai ter que jogar muito mais e contar com a sorte também na segunda etapa. Finalmente eles tentaram atacar por dentro. Algo que eu não via acontecer até agora. Não sei se era o caso não. Deu um chutão para frente. Hoje está ruim, hein? Está todo mundo doando de canela. Está feia a coisa. Maicon. Ninguém apareceu para ajudar. Fica difícil, né? Futebol é coletivo. Recebeu a bola. Chocou. Defesaça do goleiro. Ele mandou bem para o gol. A questão é que o goleiro estava melhor do que ele no lance. O técnico sentiu que precisava de gente nova no time. Impediu o ataque adversário. Fagner. Fagner. Deixou para trás a defesa. Tem uma boa chance por aí. Tem que cruzar. Olha o chute. O zagueiro chegou para afastar o perigo. Maicon. Em termos de ataque, não tem muito o que dizer, né, Maurão? Jogue amarrado. Yuri Alberto. Olha o perigo. Faltou um pouquinho mais de precisão, frieza ou o que for. Porque não dá para perder esse gol, não. Meteu um bico nela. Lá para frente. Meteu um bico nela. A zaga estava esperta no lance. O dele tentou fazer o giro e já tinha alguém em cima dele. Bola enfiada entre a marcação. Milton, não sei se vai aparecer outra chance assim no jogo, não. Chutão para frente. Recebeu em boa posição. Ele mandou a bola para frente. Como perde chance esse time, Milton? Se estivesse um pouquinho mais inspirado, já estariam na frente do placar. A metida de bola para frente. Vem a batida. Bela defesa do goleiro. O goleiro bom é assim. Na hora que é mais preciso, ele consegue ser ainda mais preciso. Cobraram o escanteio curto demais. Tem aí a chance, tem que cruzar. Deixou o marcador da saudade. A falta está marcada. Essa é aquela tal da falta tática. Falta no jogo. O que você precisa fazer para evitar que tome a dor. O juiz não mostra o cartão, mas o jogo está ficando quente, hein? Uma grande defesa de Cássio. Isso é que é defesa do goleiro. Uma bola muito difícil, uma grande defesa do goleiro que está batendo. Manda um chute. De primeira, perdeu. Que bela finalização de primeira. Essa bola é dificílima de acertar. Eu nunca acertei, nem no game. Juliano. Aí ele pensou, vou botar o cara para correr. Jogou na frente para ver o que dá. Fim do jogo. Só o goleiro e os zagueiros estão felizes com o 0x0 que acompanhamos aqui hoje. Terminado o jogo, vamos para a análise geral do nosso comentarista, Paulo Betting. Dá para dizer que o empate foi uma boa notícia.